ela música deixou a comunidade de criptomoeda shiba Inu muito empolgada galera a gente vai ver essa notícia que é muito importante você que compra shiba Inu você que tem shiba Inu assistir essa notícia até o final e também a gente vai passar aqui uma oportunidade de ouro aqui de um airdrop nesse vídeo aqui então assista esse vídeo aí galera não esqueça do like se inscreva no canal para você ficar por dentro da criptomoeda shiba Inu e várias oportunidades no mercado cripto então a gente tá vendo que ela mas que né pessoal empolgou aqui a comunidade da criptomoeda shiba Inu e também junto com isso a gente tá vendo hoje o Bitcoin reagindo aqui tentando romper a barreira dos 48 mil dólares se o Bitcoin explodir aqui para cima dos 48 mil dólares podemos chegar a 50 até 60 mil dólares escutem isso galera isso aqui é uma região de força de compra muito grande e aí a criptomoeda shiba Inu também pode repetir sua grande alta e continuar subindo aí arruma aí a grandes valores mas o que ela mas que empolgou a comunidade da criptomoeda shiba Inu é interessante hoje todo mundo está empolgado com a criptomoeda shiba Inu porque é o a inteligência artificial né o bot da inteligência artificial do Elon Musk que é o tal de Grock tá é um chatbot que o Elon Musk ele inventou ali colocou elogiou a comunidade da criptomoeda shiba Inu então os caras fizeram uma conversa com o bot parecido com o chat GPT e ele falou aqui que você vê que é positivo a criptomoeda shiba Inu estratégico a criptomoeda shiba Inu para quem gosta de comprar criptomoeda aí que tem um potencial de crescimento impressionante com mais de 344 milhões de transações ali a shibarium então criptomoeda shiba Inu como eu falo para você galera já acabou isso aí esse negócio de dizer que é criptomoeda meme que é a criptomoeda shiba Inu agora né com muitas transações de ar a gente vê que isso aqui no bloco aqui ao vivo são 2 milhões de transações todos os dias e quem continuar com essa narrativa que criptomoeda shiba Inu já não já é meme ainda né que não vai subir mais que acabou o hype vai quebrar a cara e vai perder oportunidade por isso que eu não vendo mas que eu tomate banho inclusive eu compro até mais e aproveita essa oportunidade que ela está me dando acumular porque a gente quer fazer o que grana no próximo bull market e na aproveitar o hype da criptomoeda shiba Inu e a inteligência artificial da Grock nela vem aqui sendo relatando para a gente que elogia shibarium né a gente sabe que é uma inteligência artificial a inteligência artificial por exemplo essa do Twitter e que a Grock que a inteligência que o Elon Musk fez ela é mais a vamos colocar aqui lá é mais avançada um pouco que a inteligência artificial do chat GPT porque ela tá mais atualizada ela tá mais é indexada com com criptografia ela já entende mais sobre o criptomoeda ela mais focada em finanças em redes sociais então ela consegue identificar ela já conhece já o que é shibarium até a própria inteligência artificial do chat GPT ela também já entende o que é shibarium mas ainda não sabe o que é shibarium porque ela foi atualizada só em 2021 última atualização então ele não tem conceitos novos de criptografia de hoje em dia de aprovação do ETF essas coisas ele não sabe a inteligência do chat GPT ainda não tem essa informação mas essa da Grock já tem informações bem viáveis aí para ter esse certo ali é sentimento da comunidade e muita gente tá empolgado com isso então durante a conversa e destacou vários aspectos principalmente a comunidade eu sempre falo comunidade de banho é gigante não é fácil de de alguém chegar assim de comunidade de banho não é grande é grande sim é uma das maiores comunidade cripto vou colocar aqui para você do mundo uma das maiores junto com o Bitcoin e etéreo a gente pode colocar as três a maior força de comunidade cripto porque falou de shibarium falou de de Bitcoin falou de Eterum a gente sabe que são as maiores comunidades aí ele fala que esse aí é um foco de envolvimento comunitário que que esse enfoque de envolvimento comunitário quer dizer que todos os membros são participativos todos os caras que as pessoas que compram né que ele também não querem que mas foi no cresça a maioria que investe quer fazer aí que a criptomoeda seja uma comunidade próspera e também ele coloca em segundo lugar aqui destaca aqui que elogiou o humor alegre comunidade memes compartilhamentos engajamento social galera que a gente falar ele é essa inteligência artificial identificou que engajamento social com a com a criptomoeda de banho é gigantesca então tudo que se escreve tudo que você fala tudo que se coloca aí de criptomoeda de banho sempre tem ali muitas pessoas em cima da comunidade porque sabe que a criptomoeda tem potencial ali é mesmo aquele que não gosta muito que tu mas sabe que um dia se começa a subir disparadamente separar o cara vai comprar até aquele que fala mal ele vai comprar se ele ver ali que a câmera da chuva ainda tá disparando pegando altos de 10 mil por cento o cara vai entrar o terceiro ponto aqui que o groc aqui ele fala mais é sobre a dedicação da comunidade e bar ajudar a causar um pacto positivo esse compromisso e responsabilidade faz com que criptomoeda seja mais voltado para a camada do projeto chibar é o que eu falo galera o projeto chibar é um dos maiores projetos que que a comunidade chibainu tem que abraçar e e se sentir dona porque realmente 344 milhões de transações não é pouca coisa então a criptomoeda chibainu ela não é mais ela tá não tá focado mais em mim 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 com aquela galera que falar mim com a minha mãe galera esquece né isso aí a gente tem que focar na chibar no crescimento da rede a coletar dados 2 milhões de transações diária não é qualquer rede que tem ela tem muitas redes que não chega nem um milhão de área temos exemplos de várias vezes que a gente pode até achar que para vocês mostrar mais esse aqui a gente vai focalizar mais aqui na chibar e também galera isso aí para vocês verem como a criptomoeda chibainu ela tem potencial de queimar muito com essas atividades né de bloco que tinha porque vai ter um portal de queima automatizado isso pode atrair muitos investidores e fazer aquele problema subir muito e além disso a bloco em deles aqui é chibar bloco de rápida barata falta só entrar aqui galera os projetos bom mesmo aqui dentro da chibar acredito que os projetos de apps né aplicações da apps vai entrar aqui para só quando começar o bom marketing de realmente para o marketing começar a virar ali uma alta infinita principalmente o Bitcoin né que a gente espera que tomara que já rompa os 49 mil dólar que tá quase chegando aqui e já traga essa alta gigantesca para a gente e comunidade chibar que merece muito pelo trabalho dedicação e também pelo tempo que a gente espera aí que a criptomoeda chibainu suba mas tem paciência do mercado equivale e como eu falo para vocês galera a gente aproveitar a oportunidade do mercado a gente tá passando essa a oportunidade que é um airdrop de uma criptomoeda que é uma criptomoeda que é voltado no jogo nft para vocês participavam o seu link aqui na descrição do vídeo você tem meio que vim aqui e quando é que tá aqui ó o x de vocês que é o Twitter né você tem que ter com Twitter conectar autorizar e aí começar a fazer aqui as tarefas aí depois que você conseguir ali pessoal vai ter um código tá eu vou deixar o código para vocês aqui na descrição do vídeo se você quiser compartilhar seu código entre lá no o grupo do telegram do canal mas só para vocês terem uma ideia de como que é bem feito esse jogo e como ele vai ser grande e grandioso parecido com Axie Infinity até melhor galera eu acho que tá pela como é o jogo vocês podem ver aqui imagens do jogo você pode ver que é um universo 3D mesmo parecido com Pokémon ali né e tudo nft e você vai ter direito esses tokens então não deixe de fazer isso aqui porque você pode pegar um oportunidade grande e também depois pode se aprofundar mais pegar aqui nft que vai ter nft com certeza vai ter mais coisa galera então a gente vai ficar de olho aqui tá tokenomia daqui dos tokens tá que você vai receber então façam galera não deixe de fazer esses airdrops oportunidade gratuita aí para vocês perde aqui cinco minutos para vocês fazerem aí e a gente descobriu esse projeto que pode ser um projeto bem grande parecido com Axie Infinity até maior que Axie Infinity então não deixe de fazer porque Pokémon né galera tem um hype legal em cima dele então só para vocês terem uma ideia e depois vocês pegam o código ali depois coloca o código que não fazendo essas tarefas aqui ó cada tarefa dessa aqui vai te dar ponto por exemplo aqui essa tarefa aqui ó essa aqui é bem legal essa aqui você vai adicionar lá no seu Twitter e esse aqui ó deixa eu mostrar para vocês aqui ó aqui também tem uma tarefa de conectar carteira que tem outra tarefa aqui ó são várias tarefas de seguidos no x ó você vai apertando que segue os os caras no x no Twitter né no x ali deixa eu só pagar esse aqui que não vou usar mais aqui ó já segui então você confere a tarefa demora um pouquinho para validar e vai fazendo a galera a tarefa aí certinho essa próxima tarefa pessoal uma exigência deles tem que colocar esse dragãozinho esse mundo aqui ó então você apertar aqui ele vai abrir direto lá no seu Twitter para ser aqui não tá escrito nome você vai colocar colocar isso galera é obrigatório tá você coloca isso aqui salvo ó para você ter o direito de pegar os toques então eu salvei aqui e vai ficar ali certinho então vai ficar assim seu Twitter vai ficar aquele dragãozinho um qualquer coisa vou te chamar o Twitter aqui na descrição do vídeo você copia isso aqui galera cola tá no nome ali cola certinho deixa até receber o airdrop depois retira novamente aí é outra coisa ela demora um pouquinho aqui para você já conseguir validar tá demora que vai fazer aqui cerca de alguns minutinhos você faz todas as tarefas aí certinho e depois você vem aqui e coleta todos os pontos não deixe de coletar os pontos não deixe coletar os pontos que é importante aqui galera você pode conectar uma carteira eu por exemplo quando é que tá pode conectar a Phantom pode conectar a meta-mask de vocês aí então quando é que tá Fanta aqui porque pode ser que seja da rede Solana então fica mais fácil a gente já consegui aqui coletar alguma coisa mas conecta meta-mask de vocês e aqui só vou conectar minha carteira tá pessoal só vou autorizar aqui já liguei ela aqui e aí já ganha mais mil pontos e tem aqui para seguir esse mundo deve ser o desenvolvedor deles aí também vou seguir aqui ó é só fazendo essas tarefas galera é tudo simples facinho isso que eu falei perde pouco tempo aí você faz e já tem direito a tokens grátis e o jogo pode ser bom Ah mas se não for bom pelo menos você vai fazer a droga você vai fazer a droga a oportunidade que você tem aí você ganhar alguma coisa né porque nada é uma coisa grátis muito a droga pagando 100 dólares então não custa fazer isso aqui aqui também completa todo galera e no mais quando saiu o token que quando lançar a gente vai falar para vocês então fica aqui no telegram tudo a gente vai passar muita coisa lá também passa muita coisa então siga nós lá vou só atualizar a página que eu fiz a tarefa aqui e tem essa última aqui também ó tem vários tweets para seguir você vai seguindo aí ó é tudo desenvolvedor aqui com certeza os caras trabalham pra dizer desenvolvedor no jogo aí a gente vai seguindo é bom de seguir também que a gente já fica de olho né quando você postar alguma coisa sobre o token e aqui essas três tarefas aqui são as tarefas que eu completei ó vai aparecer e para ganhar mais pontos e compartilha também galera compartilha o código de vocês então ficando com esse vídeo galera é isso aí valeu e aí